a certas linhas políticas do que a outras. Aí eu não vou entrar muito em debates políticos, mas passo a palavra para o Blau, que é o próximo na sequência. Obrigado. Os últimos serão os primeiros da próxima rodada. Então, vai assim. Estou aqui esperando uma hora e quinze. E tem tanta coisa para comentar, gente. O Cretião já começou a participação dele aqui falando basicamente do que eu já pretendia falar numa possível apresentação que não houve. Então, agora, eu vou pegar mais ou menos o gancho daí para fazer os meus comentários. Antes de mais nada, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Cristiano, valeu por convidar. A todos vocês aqui. É um prazer ouvir vocês todos, estar aqui nessa mesa redonda com vocês todos. É bem legal a gente poder discutir esses assuntos que eu considero muito importantes. E muita gente pode achar que é importante falar sobre outras coisas, né? Porque a gente está, como o Cretião falou lá no começo, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento onde nós temos problemas seríssimos para resolver e decidir como sociedade. Alguns estão lutando para que as mudanças venham, outros estão lutando para que não haja mudança alguma, que o buraco seja cavado ainda mais fundo, para que caibam mais corpos, né? Porque esse é o objetivo dessa gente. Isso foi declarado antes das eleições, né? O negócio é matar 30 mil. Ele conseguiu matar 10 vezes mais que isso, pelo menos na última vez em que a gente viu as estatísticas aí, né? Mas, enfim, não é esse o ponto, né? O ponto é que por que a gente discutiria software livre num momento desses? Veja, qual a consequência direta que todos nós estamos vivendo há mais de um ano em relação a essa sindemia? Nós estamos tendo que lidar com encontros como esses aqui, inclusive, né? De forma virtual, online, né? As relações ainda são verdadeiras, mas ainda temos que nos comunicar à distância. Nós dependemos dos meios tecnológicos para nos comunicarmos. E, principalmente, a garotada que está nas escolas e tudo mais, né? A garotada que está tendo ainda que receber aquilo que chamam de educação, mas que é um lixo que está sendo empurrado nas coxas, literalmente. Desculpem a linguagem, mas não tem como falar de uma forma mais educada sobre isso. A coisa está sendo empurrada, às vezes, com esforços homéricos dos professores, porque não tem um apoio, um direcionamento das administrações das escolas, das administrações públicas, de uma forma geral. Isso talvez até seja comum, até na educação privada. Eu não sei. Eu sei que eu tenho um filho que tem que assistir uma aula online, porca, com matérias, assim, absolutamente incompatíveis, tanto com o que ele já tem, né? De nível de conhecimento, de interesse e tudo mais, quanto até curricular. Então, nós temos uma situação onde esse tipo de educação está sendo dada online, através de software proprietário, quanto a própria escola ou a instituição de ensino, que isso aí não é exclusivo do ensino fundamental, ela também cede aos lobbies das corporações de software privativo, de software proprietário, e impõe para todo o restante da estrutura esse tipo de solução, que não é necessariamente uma solução tecnológica. Ah, mas é só uma tecnologia, é algo que funciona. Não, isso é 100% político. Até quando nós, como sociedade, vamos aceitar que esses lobbies cheguem e determinem, em serviços públicos, o que nós vamos utilizar? E a que custo? Eles determinam tudo. É só pagar bem a pessoa responsável e que eles conseguem colocar o que eles quiserem para o uso em serviços públicos. Ok? Então, isso não tem como fugir disso, gente. Política está em tudo. Se você levanta, se você morre, você está fazendo política. Não tem esse papo, ah, eu sou apolítico. Não existe. Ah, é só tecnologia. Também não existe. Porque tecnologia é instrumento de poder. Tecnologia é instrumento de poder. Porque quem banca a tecnologia é quem tem o poder. E nenhuma tecnologia vinga se não tiver a benção de quem detém o capital, o poder, seja lá o que for. Coisa que a população, de uma forma geral, não tem. Então, o software livre serve justamente para resgatar, inclusive para empoderar, parafraseando tanto o Paulo Freire quanto o Paulo Cretcheu, que hoje à tarde citou o Paulo Freire na palestra que ele deu na Flissol do Rio. Enfim. E já chegando no software livre, então, para fechar essa parte, isso é inevitável. Essa discussão passa, sim, pelo software livre. Tecnologia que se tem à disposição, que se coloca para uma criança ter a sua aula, passa pelo software livre. Aí você tem aquela coisa, né? Internet. Opa, beleza. Parece que hoje todo mundo tem internet. Não, nem todo mundo tem internet. só tem um iPhone, uma conta pré-paga aí. iPhone não, como é que é o nome disso? Espertofone, né? E uma conta pré-paga de um serviço aí qualquer dessas operadoras que você tem internet. Não é bem assim. Você tem internet para usar certos programas que estão ali rodando no Android, que vão rodar no Android, e que, ora, que coincidência, são proprietários, assim como o próprio Android, assim como o próprio Linux. O Linux não é um software livre. Ele foi um software livre por dois anos. Depois ele deixou de ser um software livre. A parte livre do Linux é resgatada hoje aí por projetos como o Linux Libre, que visa limpar o que não é livre no kernel Linux, remover do Linux o que não é livre, e assim oferecer novamente um kernel que seja livre. Então, existe um kernel Linux livre, mas ele não sai, ele não é produzido, aquilo que chega diretamente até você, em princípio, não seria livre, a não ser pela interferência de quem? Das distribuições. Essa semana, eu só tenho uma provocação e é assim, gente. Eu não gosto de fazer afirmações. Até o que eu estou dizendo aqui é tudo provocação para quem está ouvindo. Nada disso é necessariamente algo que eu vou dizer para você. É certeza, se você não concorda comigo, você está errado. Não. Aqui é tudo para você refletir, para tirar aquele chão, porque fica sempre aquela conversinha, precisamos nos unir, ah, legal, precisamos fazer alguma coisa, mas ninguém está afim de encarar o que realmente está na base desses problemas. E o Linux não é livre. Então, eu até achei engraçado que, gente, Flissol é um barato, é um barato principalmente pela oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas, de conhecer pessoas, de debater, enfim, de trocar conhecimento, de trocar ideias, literalmente. Mas o conceito em si, para mim, é uma das coisas que está na base do problema. Porque quantos desses eventos de instalação focam em colocar software que é livre, e eu aqui preciso fazer uma distinção, a gente fica falando, ah, o software livre está em decadência, está em ascensão, quando, na verdade, essa pergunta não é sobre o software livre, é o software que é livre, não o software livre. O software livre é um movimento e a única coisa constante de 1985 até hoje. Não mudou. Os ideais são os mesmos. A quantidade de adeptos, às vezes, varia para mais, para menos, de pessoas advogando pelo software livre, mas o software livre está intacto, e a prova a gente está conversando aqui hoje sobre isso. Gente que olha para um software que é livre e identifica, epa, esse software que é livre está me enganando, ele está violando a minha liberdade zero, um, seja lá qual for. Gente que critica o software que é passado para a gente como sendo livre, porque a licença diz que, em tese, aquilo é livre. E eu acho que está faltando hoje para a gente começar a pensar em qualquer coisa, em esfera de vamos lutar por isso para que isso se torne não um plano de governo, mas um plano de Estado, uma, tem uma palavra que me fugiu agora, mas política de Estado e não uma política de governos, de governo e de governos. Beleza, mas para que isso aconteça, você vai ter que entender de novo o que é o bendito do software livre? Porque não é isso que nenhum desses eventos está defendendo. Esses eventos estão falando de software que é livre, não falam de software livre, falam de problemas do Linux. O Linux é um software que, em tese, tá, tudo bem, ainda é GPL2, em tese, ele é livre, mas não é o software livre. InstallFest para colocar software que é livre e dificilmente desse tipo de ação vai surgir consciência sobre o que é o software livre. E a prova é essa, porque esses eventos existem, digamos, aqui no Brasil 20 anos, vamos arredondar, existem há 20 anos e há 20 anos nós temos que lidar com todo tipo de desinformação sobre software livre, aí sim, disfarçado de blogs e movimentos, inclusive, aí entra a iniciativa ou pessoa, que não é um movimento, enfim, mas é uma ação, blogs, vídeos, gente que tem alcance dizendo que o que importa é funcionar, não tem problema se você colocar um firme proprietário, o importante é se a sua máquina vai rodar ou não vai rodar com o software que é livre. a ênfase nessas coisas está na raiz dos problemas e não vai mudar enquanto a gente insistir no software que é livre e não no software livre, é o software livre que precisa ser resgatado nas consciências, porque como o movimento ele nunca deixou de existir. A provocação que eu fiz é que eu publiquei lá no Twitter esses dias que o Guinulino que se morreu e de fato o Guinulino que se morreu e não foi de hoje que ele morreu, não. Teve em 2011 aquela frase que o Cristiano lembrou aqui, que o software livre morreu, evidentemente já se referia ao software que é livre e não ao software livre. já em 2014, 2015, não lembro, o Anahuac ele fez uma outra palestra dizendo que aí sim o movimento do software livre morreu, mas já, enfim, direcionado para outras coisas e o Anahuac a prova de novo de que o movimento do software livre não morreu está aqui na gente se reunindo, está na defesa que surgiu a favor e apoio ao Richard Stallman durante esse mês praticamente todo que passou, sabe, o início desse mês na verdade, onde nós vimos que as pessoas que realmente estavam preocupadas, as pessoas do movimento tomaram a frente e saíram em defesa do software livre e evidentemente não tinha como dissociar essa defesa da defesa do Richard Stallman e da Free Software Foundation que existem para fazer coisas que a gente está querendo fazer. Existem para quê? Para garantir que a liberdade do software, a liberdade do software, o software livre, não o software que é livre seja respeitada, chegue de fato a cada uma das pessoas porque software livre de respeito às pessoas, software que é livre de respeito às tecnologias. O problema do Cristiano aí, por exemplo, com alguns programas que ele está vendo e ele não é o único caso, conheço outros casos de que de repente viraram de livres e passaram a ser pagos. isso é o relevante. Se ele foi pago, se ele é pago agora e continua sendo software livre, que ótimo, as pessoas precisam ver bem que eu tenho condições de pagar por esse software, se não, não existe software que seja livre que possa ser, possa deixar de, por licença, ser software livre. porque a partir do momento que houve um relicenciamento, todas as versões antigas estão disponíveis como software livre e podem ser trabalhadas a partir daí se houver interesse de comunidades. Então, não existe muito essa história. Agora, é claro, se a gente começa a tolerar licenças que permitem esse tipo de coisa, o relicenciamento para modelos que não sejam livres, a gente tem mais é que saber lidar com isso e tomar as precauções, porque isso é uma questão de licença, é uma questão jurídica e é sobre isso que trata o software livre, de fato. Entendeu? O software que é livre já é uma outra conversa. O software que é livre é o tipo de problema, causa o tipo de problema que sem relicenciamento nós estamos vendo surgir coisas como Systemd, Gnome, o Gnome desde o Gnome 3 está nessa jogada. Nós estamos vendo, por exemplo, a IBM decidindo o que vai ter em todas as distribuições Linux, porque é a IBM que está mandando através da Red Hat e através dos seus funcionários que, a palavra é até complicada, seus colaboradores nas outras distribuições e nos projetos livres, são eles que estão colocando coisas que hoje você não consegue ter uma distribuição Gnome com Linux que não tem a dependência das soluções e do direcionamento técnico da Red Hat e IBM. Não existe. Temos quatro ou cinco distribuições hoje que estão livres dessas tecnologias, mas elas estão também desistindo, porque o que enche os olhos das pessoas é poder dizer ah, mas a licença é livre, ah, isso funciona na minha máquina e dane-se se não funciona com as outras tecnologias como o Cristiano está preocupado e que sempre foi uma preocupação minha, a gente teve várias lives de segunda lá no meu canal onde nós falamos de flat pack, por exemplo, que isso era um absurdo ou então nós questionamos o fim do suporte a 32 bits que poderia ser em termos de lixo eletrônico uma saída. Está certo, isso é coisa velha e tal, pombas, mas bota isso na mão de uma criança dentro de uma escola lá no interior e onde ela não teria nunca acesso a um software que é livre ou ao conceito de software livre para rodar ali um programa que vai servir na educação dele, no aprimoramento, no crescimento dele para despertar curiosidade, reflexão, pensamento crítico. Sabe, é isso. Mas tudo passa para a gente largar essa ideia de que o que importa é funcionar, o que importa é a licença, enquanto a licença está sendo usada para enganar a gente. Hoje a gente precisa sim de um outro tipo de movimento, mas um movimento que seja capaz de atuar na raiz dos problemas. E uma das raízes desse grande problema está aí na aceitação, na tolerância, no fato de que a gente aceita como cordeirinho que uma distribuição é apenas aquele bando de gente ali que está desenvolvendo, que todas as pessoas que utilizam não fazem parte desse processo, portanto, não são comunidade. Não importa se eles estão prestando ajuda voluntária em grupos de discussão ou em grupos de Telegram, ou seja lá onde for, não importa isso, não importa se essas pessoas estão se reunindo para promover eventos como esse, não faz a menor diferença, porque a decisão é técnica, é só técnica, aqui não entra política, sabe? É só técnica. E cadê essa comunidade que não é a comunidade da distribuição cobrando a distribuição para que dá suporte gratuito? Cadê os desenvolvedores que vão lá e ficam contribuindo com o código para esses projetos de reclamarem pela lá, isso não está certo, isso vai contra a liberdade tal, tal, tal garantida pela licença. Mas por que ele não faz? Porque isso dá currículo para ele. É isso que importa. Ele vai mostrar no LinkedIn dele qual é o link lá para o GitHub dele, para o GitLab dele, é isso que importa. O software livre não está em decadência nem em acessão, ele é o mesmo movimento de sempre. O que está acontecendo é que a gente está olhando para o lado errado, a gente está olhando para software que é livre. Enfim, tinha um monte mais de coisa para dizer, mas acho que eu já fui longe demais daqui. Valeu, pessoal. Quem é o próximo? Opa, o próximo sou eu. Não dou mais a vez para o Blau, porque é difícil falar depois dele, aí é complicado. Mas é... Mas eu te interrompo se você quiser. Vou te cortar. Só falta pedir desculpa agora, hein, Blau. Desculpa por te cortar, Marcelo. Pois é, essa é a minha frase lá na live de segunda do Blau Direto. Mas tentando responder as perguntas do...